Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer a nona questão do Colégio Militar de Porto Alegre, perfeito? Só que agora, né, essa mesma questão do ano de 2012, 2013, é, na verdade, uma continuação da videoaula anterior, onde eu já havia feito essa questão e estou fazendo agora por um novo método, perfeito? Sem usar o conceito que usei na videoaula anterior de produtos notáveis. Vamos fazer agora usando só o conceito de evidenciação e potenciação. Vamos lá, gente? Olha só. Diz assim a questão, simplificando a expressão. 125 ao quadrado menos 25 ao quadrado sobre 125 ao quadrado mais 25 ao quadrado mais 2 que multiplica 125 que multiplica 25. Encontramos, vem 5 íntens, um deles será o verdadeiro. Vamos lá? Gente, olha só. Vamos começar a raciocinar aqui o seguinte. A gente já olha a expressão. Vamos esquecer de produtos notáveis agora, tá certo? Olha só. 125 é um múltiplo de 25. E é isso que eu vou fazer. Olha só. 125 ao quadrado eu posso escrever como sendo 5 vezes 25, que é o valor de 125, perfeito? Ao quadrado, menos 25 ao quadrado. E vou fazer o mesmo lá embaixo. Qual é a minha proposta? É deixar tudo em função de 25 ao quadrado. E eu estou conseguindo. Quer ver só? Vamos ver como é que ficou? Olha, aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Onde era 125, eu transformei para 5 vezes 25. Então, o que é que eu tenho aqui em cima? Olha só. 5 vezes 25 ao quadrado. A gente sabe quando a gente tem que elevar um produto a um expoente. Eu vou elevar cada um deles a esse expoente. Ou seja, eu vou fazer 5 ao quadrado que multiplica 25 ao quadrado. Olha aqui. 5 ao quadrado é 25. Então, eu tenho 25 que multiplica 25 ao quadrado, menos 25 ao quadrado. Já deu para perceber que a gente vai poder colocar em evidência, né? Esse detalhezinho aqui, não já? Vamos lá, então. Embaixo. Como é que ficaria embaixo? Mesmo processo. Olha lá. 5 ao quadrado dá 25, vezes 25 ao quadrado, mais... Aí eu fiz o seguinte, 2 vezes 5 não dá 10. Então, ficou assim, 10 vezes 25, vezes 25, é 25 ao quadrado, mais 25 ao quadrado. Esse 25 ao quadrado está desde o início do nosso problema. Perfeito? E agora eu percebi o seguinte. Gente, eu posso colocar esse 25 ao quadrado em evidência? Olha só, no numerador, como é que vai ficar? Colocando 25 ao quadrado em evidência, eu tenho 25 ao quadrado, que multiplica quem? Vou dividir esse primeiro por 25 ao quadrado, vai me restar 25. Vou dividir o segundo por 25 ao quadrado, vai me restar, claro, 1. Perfeito? Olha só. 25 menos 1 já tem aqui, 24. Interessante, né? Vou ver embaixo como é que a gente fica. Olha só. Vamos colocar o 25 ao quadrado em evidência? Olha ele aqui. 25 ao quadrado, 25 ao quadrado, 25 ao quadrado. Coloquei em evidência, vai sobrar assim. Quando eu divido esse número por 25 ao quadrado, eu encontrarei 25, esse eu vou encontrar 10 e esse eu vou encontrar 1. Então, eu teria 25 mais 10 mais 1. Olha só. 25 ao quadrado com 25 ao quadrado. Isso pode ser simplificado. Perfeito? 25. Tem até um pontinho sobrando aqui, que não tinha nada a fazer aqui. Mas vamos pensar que é 1 aqui, né? Fica bonitinho. 25 menos 1, isso vai me dar 24. 25 mais 10, 35. Mais 1, 36. Então, o que eu tenho? Olha lá. No numerador, 24. No denominador, 36. Simplificando ambos por 12, eu chego à resposta 2 terços, que nós já havíamos encontrado, né? Na videoaula anterior, quando nós fizemos por produtos notáveis. Então, eu usei aqui somente evidenciação, só o conceito de potenciação e cheguei, claro, à mesma resposta do C. 2 terços, né? Resposta certa, então, confirmando, é a letra C. Viu lá? A gente tem dois... O bonito da matemática é isso, né? A gente tem dois caminhos totalmente diferentes para fazer. No primeiro, eu fiz usando produtos notáveis e no segundo, eu usei o conceito de evidenciação, de colocar em evidência. Perfeito? Então, gente, belíssima questão que nós conseguimos fazer por dois caminhos totalmente distintos. Gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, reafirma daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. É um site com mais de 200 páginas, focado no ensino fundamental, com a parte de aritmética e a parte de álgebra completíssimas. Então, você que é concursando, né? Se preparando a um concurso a nível de ensino fundamental, gente, a dica está dada. Vale, realmente, vale de verdade apenas a sua visita. É um site totalmente gratuito. São mais de 200 páginas. Você fica livre para navegar, pesquisar, estudar o tempo que você quiser. Tá bom? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou o canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube, né? Dessa maneira, você poderá se manter notificado, ser notificado quando eu postar uma nova videoaula. E para isso, você vai clicar nesse link. Esse link te leva a uma página. E quando você efetiva sua inscrição, o YouTube lhe dá a opção. E uma delas diz o seguinte. Quero ser notificado quando forem postadas as novas videoaulas. E assim que eu postar uma nova videoaula, você receberá por e-mail a comunicação, a notificação do YouTube. O professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Gostei muito de ter feito uma questão dessa. A gente que ama matemática, gente, quando vê uma questão bonita, gostosa de trabalhar, que dá prazer, né? Aquela questão que a gente... Pô, legal. Muito bom ter feito essa questão. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.